Mais um dia, vamos tirar agora a medida da Eloide. Vamos lá. 77 de cintura. 91 de abdômen participado. 95 de blush. 99 de quadril. 99 de quadril. 99 de quadril. de coxa direita, 59 de coxa esquerda, 30 de braço esquerdo, 30 de braço direito. Essas são as medições até o final desse projeto, valeu!